Fala pessoal, aqui é o Jambrão e no último vídeo aqui do canal descobrimos como surgiu a Ordem dos Cavaleiros Templários. E a partir de agora vamos descobrir como eles passaram dos mais poderosos guerreiros cristãos a pagãos condenados à fogueira. Mas antes disso, quero convidar vocês a conhecerem o canal Aprendiz Explorador, do meu amigo Ederson. Se você é um apaixonado por viagens ou curiosidades sobre a cultura de outros países, recomendo você ir lá dar uma conferida. Se você não viu o último vídeo da Ascensão dos Templários, corre lá para conferir antes de prosseguir com esse vídeo. Recado dado, então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e se embora para o vídeo. Tanto poder e riqueza fizeram os Templários desviarem do seu objetivo inicial, ao ponto de negociar empréstimos e cobrar juros de senhores feudais, nobres e reis por toda a Europa. Entretanto, o dinheiro a juros era considerado pecado, mas o poder que lhes foi concedido pela igreja permitia esse ato. Eles criaram um método que podemos comparar aos bancos da atualidade. As pessoas depositavam suas finanças junto aos tesouros dos Templários e em troca recebiam uma carta comprovando o depósito. E poderiam retirar o valor em outros pontos da Europa, sem o risco de serem roubados durante as suas viagens. Mas esse serviço tinha um custo de até 10% sobre o valor do depósito. As supostas falhas de caráter dos Templários não foram tão importantes enquanto o reino de Jerusalém permanecesse a salvo. A influência dos Templários era tamanha que superou os poderes dos reis. Em uma ocasião, os muçulmanos pediram permissão para atravessarem pacificamente a Galiléia. E o senhor da região, Raimundo de Tripoli, o concedeu. Mas o grão-mestre Gerard de Ridefort, ao saber do fato, resolveu emboscá-los. Isso foi o estopim para o que viria a seguir. Com a diminuição dos confrontos, diversos Templários retornaram aos seus lares. Pertencer à ordem gerava um custo muito alto. Cada cavaleiro custeava suas próprias armas, armaduras, viagem e até mesmo seu próprio cavalo. A emboscada foi um grande erro e os cristãos foram varridos do mapa. O sultão Saladino conseguiu reunir as tribos muçulmanas que guerreavam entre si em apenas um exército. E conquistou a cidade de Jerusalém em 1187. Saladino poupou o grande mestre e o rei de Jerusalém. Quanto aos 230 Templários, foram-lhes dadas duas opções. Se converterem à religião muçulmana ou morrer. Mas todos escolheram a morte. Em 1291, a cristandade sofreu mais uma derrota. São João do Acre, hoje parte de Israel, era o último reino cristão que restava na Terra Santa. Com a pressão do exército muçulmano, a fortaleza dos Templários ruiu e a maioria morreu soterrada. Incluindo os cristãos que ali estavam escondidos para serem protegidos da guerra. A bravura se revelou como nunca. O próprio grão-mestre Guilherme de Belgeu morreu em combate. Os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para a ilha de Chipre e lá escolheram Jacques de Molay como novo grão-mestre. Que se dirigiu ao Papa Bonifácio VIII pedindo uma nova cruzada, temendo o fim da ordem dos Templários. Nesse mesmo período, estava sendo travada uma batalha entre o rei francês Felipe, Obelo e Eduardo I da Inglaterra. Por causa das guerras, Felipe IV, Obelo, decidiu cobrar impostos da igreja para resolver os seus problemas de recursos financeiros para custear o seu exército. Isso era proibido e o Papa Bonifácio emitiu uma bula rechaçando o rei. Felipe começou a espalhar mentiras acusando o Papa de heresia e satanismo. E em resposta, Obapa o escomungou. Enfurecido Felipe, juntamente com o chefe da Guarda Real, Guilherme de Nogaret, arquitetaram um plano de invasão à pequena cidade de Anali, na Itália, onde Obapa estava refugiado. Com 600 soldados e 1.500 infantes, o castelo foi saqueado e as portas arrombadas. Mesmo sob forte pressão, Obapa não renunciou. Mas segundo relatos, o trauma foi tão intenso que ele faleceu um mês depois. O rei também havia adquirido uma enorme dívida com os Templários. E sem condições de efetuar o pagamento, começou a temer o poder do exército. Querendo se apropriar das posses dos Templários, usaria a mesma estratégia de mentiras e difamação. Tudo ocorreu como esperado. Entre os dias 12 e 13 de outubro de 1307, edifícios e todas as sedes dos Templários foram invadidos. Os soldados foram presos e torturados. Sobre forte tortura, muitos falaram o que o rei queria ouvir. Isso foi usado para incriminá-los. Devido às pressões do rei francês, o novo Papa Clemente V extinguiu a ordem em 1312. Mesmo sendo absorvidos das mentiras pela própria igreja, o último grão-mestre e mais de 50 Templários foram condenados à fogueira. Em volta em chamas, Jacques de Molay lançou uma maldição contra os seus perseguidores. E principalmente contra o Papa Clemente, Nogaret e o rei Felipe. Em poucos meses, os três vieram a falecer. O rei morreu em um acidente enquanto caçava. O Papa foi acometido por uma infecção que se espalhou por todo o seu corpo, enquanto Nogaret morreu envenenado. Historicamente, esse é considerado o fim da ordem dos Templários. Mas durante o reinado de Felipe, diversos guerreiros conseguiram fugir e se espalhar pelo mundo. Muitos acreditam que eles foram os responsáveis por criar a misteriosa organização da maçonaria. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Se você quiser um vídeo contando sobre a história da maçonaria, deixe aí nos comentários. Há relatos que os cavaleiros Templários esconderam diversas relíquias sagradas, como a lança do destino que perfurou Jesus Cristo, o Santo Graal e até mesmo a Arca da Aliança. Falando em Arca da Aliança, aqui no canal tem um vídeo contando sobre a sua história. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e inscrever-se no canal. Vamos ficando por aqui e como de costume, nos vemos semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho